Formas de demonstrar amor ao seu gato. Se você não faz nenhuma delas provavelmente seu gato não ama muito você. Carinho da cabeça cauda. Essa é a principal forma de desmonstrar amor ao seu gato. Os gatos liberam feromonios nas bochechas e costumam esfregar o rosto nas suas pernas ou rosto para mostrar afeto e mostrar que o consideram um ser humano. Retribua o favor. Segure a pata do seu gato de vez em quando. Outra forma de desmonstrar amor ao seu gato. Eles reconhecem isso como um sinal de afeto. Basta ser gentil. Retribua o carinho. Outra forma de desmonstrar amor ao seu gato. Os gatos mostram confiança e respeito quando você recebe uma cabeçada deles. Você pode fazer o mesmo. Eles irão apreciar isso. Chame seu gato pelo nome. Essa é uma das principais formas de desmonstrar amor ao seu gato. Ao chamar seu gato pelo nome, eles reconhecem isso e faz com que eles se sintam importantes. Deixe-os ser. Essa é uma das principais formas de desmonstrar amor ao seu gato. Os gatos valorizam sua independência e às vezes, só querem ser deixados em paz. Deixe-os ditar quando quiserem atenção. Se você não faz nenhuma delas, provavelmente seu gato não ama muito você. Brincar com o gato. Essa é a principal forma de desmonstrar amor ao seu gato. Descubra qual jogo parece estimular seu gato e tente fazer um pouco no dia a dia. Um que você poderá fazer por toda a vida. Quando eles se cansarem disso, eles avisarão você. Dormir com você. Outra forma de desmonstrar amor ao seu gato. Se gostarem disso, é um sinal de que o veem como protetor e confiam em você com a vida deles. Se você permite seu gato dormir com você, com certeza ele te ama muito por isso e vai trazer aqueles famosos presentes que só os gatos trazem. Gato treinado. Outra forma de desmonstrar amor ao seu gato. Os gatos podem ser treinados. Portanto, veja se você pode ensiná-los novos comandos e recompensá-los com guloseimas se eles se saírem bem. Isso pode exigir um pouco de paciência, mas valerá a pena. Mantenha-o hidratado. Essa é uma das principais formas de desmonstrar amor ao seu gato. De vez em quando, abra a torneira e veja se seu gato quer beber água. Ou compre uma tigela de água com uma fonte. Eles geralmente veem isso como um sinal da melhor água e quanto mais bebem geralmente melhor. Pisque lentamente. Quando os gatos se sentem relaxados e em paz, o piscar lento que eles dão é uma forma de mostrar sua gratidão. Faça isso de volta para eles para que você possa dizer que sente o mesmo.